Olá, paz a todos! Eu estou aqui para apresentar a segunda unidade do Projeto Margarida, um projeto da Igreja do Evangelho Quadrangular que tem alcançado milhares de mulheres. A primeira unidade já percorreu vários estados e agora nós estamos aqui com a segunda unidade, novinha, e eu quero que vocês conheçam por dentro como ela funciona. Vamos lá! Aqui nós temos a entrada. Um diferencial que nós temos aqui também na segunda unidade é a divisão que foi possível fazer aqui. Nós temos aqui essa entrada, que vocês vão ver, a cabine do motorista, nós estamos, claro, no momento de chegar, então tem muita coisa para colocar no lugar ainda. E a paciente, ela é recebida pela equipe e ela é conduzida até o interior do ônibus. Quando ela que chega, aqui nesta sala, a técnica orienta como que ela vai proceder, dá a roupa adequada e é realizado o exame. Vocês podem acompanhar aqui comigo que foi necessário fazer uma adaptação para que a paciente seja muito bem acomodada e tenha o seu exame realizado com excelência. No momento do exame, a técnica fica recolhida aqui nesta cabine, onde ela tem toda a proteção necessária para a realização do exame. Vou mostrar para vocês. Então aqui, ela faz a conferência. Caso não haja necessidade de realizar outra imagem, ela dispensa a paciente e a paciente aguarda na sua cidade, na sua igreja, para receber as homografias. Caso haja alguma detecção de algum caso grave, o médico informa a equipe e a equipe logo e prontamente informa também ao pastor que solicitou o projeto para poder ajudar no acompanhamento do tratamento daquela mulher. Então vocês puderam acompanhar como funciona um pouquinho do projeto Margarida. Um projeto que tem abençoado milhares de mulheres. Você pode se orgulhar com essa conquista da sua igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular.